Que a vida começasse agora, que o mundo fosse nosso outra vez Que a gente não parasse mais de cantar, de sonhar Que a vida começasse agora, que o mundo fosse nosso de vez Que a gente não parasse mais de se amar, de se dar, de viver Oh, 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 why can't we know? Oh, 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 why can't we know? Se a vida começasse agora Que o mundo fosse nosso outra vez Que a gente não parasse mais de cantar De sonhar Se a vida começasse agora Que o mundo fosse nosso de vez Que a gente não parasse mais de se amar De se dar De viver O que criou Aí, já foi, negão Rock'n'Rio 10, né? 10, menos 12 graus, aliás 12 graus atualmente E aí, já foi Sucesso Tudo certo Agora vem o outro Las Vegas Rock'n'Rio